Olá, eu sou Júnior Souza, sou coach de liderança com mais uma mega dica de alta performance pra você. E a dica de hoje, ela tem algo a ver com a minha vida pessoal. Como eu comecei a minha carreira profissional e como eu consegui superar esse desafio. Quer saber qual é esse desafio? O desafio é como trabalhar ou o que fazer quando eu trabalho com um baby boomer. Um baby boomer é uma pessoa, se você não sabe, eu quero esclarecer aqui pra você rapidamente. O baby boomer é uma pessoa que nasceu na década de 50 e ele veio logo em um período pós-guerra. E em função desse boom de nascimento de crianças, foram criadas várias estruturas, nascem grandes corporações em função disso. Por ter esse crescimento e esse nascimento também de grandes corporações, essas pessoas são grandes realizadoras. Grandes realizadoras. Um exemplo disso, de grandes corporações, nasce a Nestlé porque nasce muita criança e é precisa de comida. Logo em seguida, esses baby boomers, eles começam a ficarem mais jovens e eles querem carro, querem motos. Então, o boom da indústria automobilística. Logo em seguida, eles se casam e vem o boom do crescimento da área da construção civil, fortemente, no período da década de 70, por aí, na década de 70. E esses baby boomers se casaram, tiveram filhos e esses filhos querem brinquedos e vem o nascimento das mega indústrias de brinquedos. Enfim, em função desses caras, nasceram grandes corporações e mais. Essas pessoas são grandes realizadoras. Grandes realizadoras. Elas são pautadas em trabalho, trabalho com esforço, com dedicação, foco. Essas pessoas são pautadas em números e influenciar uma pessoa assim requer de você uma estratégia. Muito bem, eu sou filho de um baby boomer e trabalhei com ele por 20 anos. E trabalhar junto com ele foi bastante desafiador. Porque a cada momento que eu tinha uma ideia, eu tinha que criar uma estratégia para poder influenciar positivamente aquilo e mostrar os meus argumentos. Mas algumas vezes eu vinha com... Olha, eu tive uma ideia e eu acho que isso é bom. Eu pensei numa possibilidade de crescimento e talvez dê certo. E se a gente tivesse possibilidade de expandir o nosso negócio, isso pode ser que dê certo. Cara, essas três frases matavam todo o meu processo de influência. Quando eu soube dessa história, que eu estudei um pouco mais, eu comecei a perceber que eles são pautados em coisas concretas. Concretas. Se você trabalha com um baby boomer e você quer ter resultados melhores, entenda que o que você precisa fazer é se munir de recursos e entenda o seguinte, uma coisa primordial. Primordial. Se você se mostrar, se ele perceber por um instante que você está querendo manipular ele, você perdeu. Se ele perceber por um instante que você está querendo tirar proveito dessa história, perdeu. E se ele perceber por um instante que você está se mostrando alguém mais do que ele, perdeu. Quer mudar os resultados? Aproveita esse conteúdo e dá um salto na sua vida. Mostre coisas fortes e que você quer contribuir de fato com a equipe e com o processo que você está vivendo e com a liderança desse baby boomer. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo e se ele fizer sentido para você, vou pedir para você deixar um like aqui embaixo. E se essa dica fizer sentido não só para você, mas para as pessoas com quem você trabalha, as pessoas que você conhece e se você entender também que isso é importante não só para a sua vida, mas para a vida de outra pessoa, compartilhe esse vídeo, marque o nome dela aqui embaixo. Aqui embaixo você pode marcar o nome dela, você pode marcar o nome do seu amigo e mais. quer uma dica e você foi nascido na década de 70 e o seu pai e sua mãe foi nascido na década de 50? Marca o nome deles aqui e você vai ver que a sua vida pessoal também pode dar um grande salto. Contribua na vida das pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.